O debate reuniu especialistas em previdência como José Roberto Savoia, professor da Universidade de São Paulo, Nelson Marconi, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Otto Nogami, do INSPER, Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa, além de Marcelo Caetano, secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. O secretário voltou a defender que as mudanças nas regras das aposentadorias são medidas preventivas para garantir o pagamento do benefício para todos os brasileiros. Só o déficit dela aumentou em 42 bilhões, 268 foi o tamanho do déficit como um todo. Então veja, a gente necessita sim fazer uma reforma da Previdência para ter contas equilibradas, senão não vai adiantar, ah, vou querer dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a estrada, que não vai ter porque vai ficar com orçamento totalmente dedicado às questões da Previdência. José Roberto Savoia disse que é preciso reformar a Previdência para garantir a capacidade de investimentos do governo na área social. Penaliza, como hoje já está penalizando, os gastos com saúde, nós temos reflexo inclusive na educação, e se você olhar, os gastos nessas duas áreas, eles estão crescendo também e os recursos estão sendo, em parte, mobilizados para a Previdência. Então é uma situação muito difícil no governo que o cobertor ficou curto. A postergação da reforma da Previdência também atrapalha nesse sentido, porque tira recursos do governo onde ele precisava gastar mais nesse momento para ajudar na recuperação. O governo trabalha para conseguir votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados ainda no mês de fevereiro. São necessários 308 votos para aprovar a proposta. Segundo o Marcelo Caetano, a ideia é combater privilégios e todos os direitos adquiridos vão ser preservados. Nada se altera do benefício de prestação continuada, que é um benefício voltado para a população mais carente. Nada se altera do benefício rural. O tempo de contribuição também permanece nos 15 anos, que já é o tempo de contribuição do trabalhador urbano, que o trabalhador urbano carente, pobre, já se aposenta aos 65 anos. Então, quer dizer, veja, a população mais carente está preservada, então é uma reforma fundamental, preserva a população mais carente e obtém as economias por meio da quebra dos privilégios.